Olá pessoal, meu nome é Gabriel e tenho 7 anos, então eu vou usar a fazer um desenho com este desistice de cera. Vermelho, laranja e amarelo. Bota aí mais rápido a tela para as pessoas não ficarem aqui uma seca. E assim é mais fácil. Que satisfatório, mano! Não dá bola de ferro! Vamos misturar as duas cores. Depois de bilhões de anos... Faz a linha primeiro. Faz tudo amarelo. Aqui vai ser a linha do amarelo. Uhum. Tá pequeno, né? Sim, vai. Eu entendo. Vou pra fora. Nossa! Agora é propaganda da bola e de metal. Cada vez que ela aparecer é um aviso de like. Então, por favor, deixa o like para mais vídeos dela. E assim, nem vai estar a avisar as partes que eu só posso fazer. Uhum. E assim vai assim. Assim. Ok, então... Tenho que fazer assim. Oh, pessoal! Agora vamos usar isto para misturar as cores. Pessoal, vejam como está ficando. Estão vendo que está tudo misturado? Então, vamos continuar. Diferença. Preto! Vai lá, Alvinha. Alvinha. Ela está com medo. Vai lá, com a jeitinha. Tá. Até o fundo. Assim, devagarinho, não tem? Vá, já fizeste esse lado, fazes do outro lado agora. Ah, tá. É mais fácil. Quero descansar na mão. Vá, devagarinho. Vá, depois disso corres. Prima, fazes a linha, vá. Faz até o fundo. E o corretor... Vamos continuar a fazer as árvores Essa daqui é a parte mais complicada para mim Para sair daqui Não, é para fazer mais comprimento Boa Assim? Sim, agora faz as damos Muito cuidado Desculpa Assim? Não parece uma mão Agora vamos fazer um efeito Aqui eu fiz Só que eu pensava que estava a gravar Mas não estava Este é um cotonete emo A cada like eu paro de ser emo Finalmente, depois de mil bilhões de anos É arte que vai ficar com a gente Vai ficar com a gente Vamos fazer um quadro Aqui atrás Parece que vomitaram Atrás 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 Ainda Atrás Certo No